Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo, mais uma aulinha. No vídeo de hoje, pessoal, vou fazer esse lacinho super fofo, feito com a fita número 9, é o laço tine. É um laço muito econômico, que a gente vai precisar aí de apenas 48 cm da fita número 9. Então, aí, muito rentável, né, esse lacinho, tá? Finalizado, ele mede aproximadamente 8,5 cm. Eu apliquei ele na presilha, então, você pode trabalhar aí na unidade, né, no parzinho, em um kit com vários laços, tá? Ele não é difícil de fazer, os dois lados, ele tem, assim, dobraduras, né, pra lados diferentes. Então, no vídeo, eu vou fazer os dois ladinhos com vocês, e eu espero que vocês gostem, tá, do passo a passo de hoje. Então, antes de começar o passo a passo, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube, tá? E também te convido a conhecer o nosso Instagram, nos seguir, se você quiser também, né, o link, tá, do nosso Instagram está na descrição desse vídeo. E aí, de vocês todos serão muito bem-vindos lá, está certo? Se você gostar do passo a passo de hoje, desse modelinho de laço, que é uma fofura, deixe seu like para nós, está bem? Então, vamos ao passo a passo? Para fazer esse laço, eu vou precisar da fita número 9, de 38 milímetros, são dois pedaços, ó, medindo 24 centímetros. Vou utilizar aqui, ó, uma presilha de 5 centímetros e meio, tá? E vou utilizar, ó, a fitinha número 2, ó, de 10 milímetros pra fazer o acabamento. Na decoração, eu escolhi aplicar no meu lacinho, ó, uma florzinha de rococó, tá? Você pode finalizar o seu laço de acordo aí, né, com a sua preferência. O acabamento simples dele também fica bem bonito, tá certo? É, vou precisar, ó, de alfinetes e biquinhos de pato para auxiliar aqui na montagem desse laço. Então, já vou começar aqui, ó, selando as pontinhas dessa fita, tá? Vou passar, ó, a parte azul da chama para não escurecer essa fita, ó, dessa forma. Aqui, eu vou fazer duas marcações nessas pontas da fita, e essas marcações serão feitas, ó, em 7 centímetros. Assim, ó. Aqui, certinho, bem retinho aqui. Vou colocar um alfinete. Ó, assim. Ó, aqui vou colocar um pouquinho mais pra cá, pra ficar bem retinho. Então, aqui, e vou fazer, ó, outra marcação aqui, ó, também em 7 centímetros. Então, vou começar aqui, ó, com a fita que está com a cabecinha do alfinete, ó, para cima, tá? Ó, dessa parte. Então, vou pegar essa pontinha de 7 centímetros, trazer para cá, dessa forma, bem rente aqui, tá? Ao alfinete. Vou dobrar para cima, também rente aqui, ó, ao alfinetinho. E agora, eu vou trazer para baixo, tá? Assim. Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato, tá? Pra segurar. Aqui nessa parte, ó, você observa que fez uma voltinha. Então, aqui nessa parte da voltinha, ó, eu vou dobrar a fita dessa forma, tá? Meio centímetro, ó, vai ficar uma dobrinha assim, ó, meio centímetro. Vou colocar aqui, ó, outro alfinete, tá? Pra segurar tudo, tá? Deixa eu mexer aqui, ó. Acertar tudo aqui. Agora, eu vou pegar essa parte da fita que sobrou, ó, e vou dobrar para trás. Ó, rente aqui, ó, a essa parte aqui, onde eu coloquei o alfinetinho. Agora, eu vou trazer, ó, essa parte lá para trás de novo. Tá? E aqui, ó, eu vou deixar uma distância, ó, de meio centímetro aqui nessa pontinha, ó. Vou prender tudo aqui, ó, com esse biquinho de pato, tá? E vai ficar sobrando essa pontinha aqui. Agora, pessoal, vou pegar essa pontinha e vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou trazer ele aqui por trás, ó, vou colocar aqui assim, ó, dessa forma. Eu vou trazer, ó, para frente, e ao mesmo tempo que eu vou trazer para frente, ó, eu vou girar para trás, ó. Então, eu trago para frente a fitinha e giro, ó, aqui, ó, encaixando aqui atrás. Ó, vai ficar essa voltinha aqui, ó. Nessa parte, ó, eu vou deixar a fita aqui, ó, em torno de um centímetro, tá? Ó, vou prender todas as fitas aqui, bem rente, tá? E vou prender tudo aqui, ó, com o biquinho de pato, ó. Já acerto aqui o ladinho do meu laço, ó, tá? E o primeiro ladinho do laço, ó, ele já está pronto, tá? Vai ficar dessa forma, o alinhavo, ó, eu vou fazer aqui, ó. Aí, este ladinho do laço, ó, é esse aqui, onde está essa dobrinha, ó, essa voltinha, ó, tá? A voltinha está aqui, tá bem? Atrás, ó, vai ficar assim a montagem. Então, eu vou reservar aqui, e agora a gente vai fazer a montagem, ó, do outro lado. Então, aqui, ó, nesse outro lado, ó, este lado, nós começamos com o alfinete voltado pra cima. Esse, nós vamos começar, ó, com o alfinete voltado para baixo, assim. Da mesma maneira, ó, eu vou trazer essa partezinha para cá, ó, assim, tá? Bem rente aqui, ó, ao alfinete, tá? Agora, pessoal, em vez de dobrar para cima, como fizemos aqui, nós vamos dobrar, ó, para baixo. Bem rente aqui, ó, o alfinetinho. E agora, ó, eu vou trazer essa parte para cima. Assim, ó, vai ficar dessa forma. Vou pegar outro biquinho de pátula aqui, deixa eu ver, ó, vou colocar aqui. Aqui, ó, da mesma maneira, está com a voltinha. Aqui, ó, nessa parte. Então, eu preciso dobrar meio centímetro esta volta, tá? Assim, ó. E vou colocar aqui, ó, um alfinete. Assim, ó, dessa forma. Vou colocar aqui, ó, tá? Agora, pessoal, vou pegar esta fita aqui que sobrou, vou dobrar, ó, para trás. Rente a essa pontinha onde eu coloquei o alfinetinho. Vou trazer novamente, ó, para trás, assim, ó. E vou deixar aqui, ó, meio centímetro, tá? Vou colocar aqui, ó, o biquinho de pato, tá? Para segurar tudo. Agora, pessoal, eu vou virar assim, ó, os alfinetinhos vão ficar os dois assim, nessa posição. Eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, e eu vou trazer aqui por dentro, ó, dessa parte. Vou botar o biquinho de pato um pouquinho mais pra cá, ó. Assim, ó, essa pontinha vai ficar assim. Eu vou trazer para frente, ó, e vou girar aqui, ó. E vou encaixar ela nessa parte. Já vai acertando aqui, ó, a fita, tá? E aqui, ó, vai ficar uma distância de um centímetro, da mesma maneira que eu deixei aqui nessa, ó. Um centímetro também, tá? Então, acerto tudo direitinho aqui, arruma já essa voltinha, tá? E vou prender tudo aqui, ó, com o biquinho de pato, tá? O alinhavo, tá? Das duas partes, ó, desse laço, tá? Eu vou fazer com seis pontinhos, ó. Vai ficar assim, ó, essa montagem. Então, vou começar aqui, ó, a fazer o alinhavo, ó. Vou dar o primeiro pontinho aqui nessa parte, ó, pegando todas as pontinhas da fita, tá? O segundo ponto aqui, ó. O terceiro, o quarto ponto, ó, eu já vou pegar essa pontinha aqui da fita, o quinto, e o sexto ponto aqui, ó. Retiro esses alfinetes, ó. E agora, eu vou franzir aqui, ó, o lado do meu lacinho, ó. Ele vai ficar dessa forma, observa que ele já sai aqui, ó, com a voltinha. Ele fica bem certinho aqui, aqui também, nessa parte. Ó, vou passar mais uma vez com a linha e a agulha, ó. Por esse alinhavo, e vou finalizar aqui, ó, dessa forma. Arruma ele aqui, né? Ele fica bem fofo. E vou cortar aqui, ó. Selar, né, caso fique aqui alguma pontinha desfiando. Dá pra cortar aqui mais um pouquinho. Ó, e o primeiro ladinho do meu laço, ó, ele já está prontinho, ó. Fica assim na frente e atrás, ó, ele fica assim, ó, tá? Vou reservar e vou fazer o alinhavo, ó, do outro lado. Então, o outro lado, ó, eu vou começar o alinhavo aqui, ó, por essa parte, aquela parte de um centímetro, ó, que deixamos. Aquele ali, nós começamos, ó, alinhavando aqui, ó, por aquela dobrinha de meio centímetro. Esse. Vamos começar por aqui, ó. Então, o primeiro ponto. O segundo. Tira o biquinho de pato. O terceiro pontinho. O quarto aqui, ó, fica bastante fita, tá? O quinto. E o sexto aqui, ó. Nessa parte. Retiro os alfinetes. Ó, e agora a gente vai franzir aqui, ó. O lacinho, ó. Vou passar mais uma vez aqui por dentro. Dessa forma. Ó. Desse jeito. E vou dar um nozinho aqui na lateral, ó. Corto aqui. Ó, ali tem mais um fiapinho que dá pra cortar. Assim. E vou dar uma seladinha aqui, ó. Tá? Agora, eu vou ajeitar aqui o lacinho, ó. O ladinho do laço, ó. Então, fica muito fofo, ó. Essa parte aqui da voltinha. E essa aqui também fica bem delicada, ó. Aqui está. Eu vou fazer a colagem, tá? Das duas partes desse laço. Então, eu vou colar, ó. Com a cola quente. Assim. Pronto, pessoal. Assim ficou o lacinho, ó. Vou aplicar o biquinho de pato. Então, estou utilizando aqui, é, nessa medida de cinco centímetros e meio. E vou aplicar aqui, ó. Se você quiser, pode utilizar um biquinho de pato aí de cinco centímetros, tá? Que vai adequar bem aqui a esse laço. Vou colocar a fitinha de acabamento. Então, esse tom aqui que eu estou trabalhando é o cento e setenta e sete da Sandin. E aquele tom de verde, né, desse outro lacinho aqui, é o tom sessenta e oito também da Sandin, tá? Tem tudo bem certinho aí na descrição. Retira aqui os fiapinhos de cola e vou dar duas voltas, ó, aqui nesse lacinho, ó. Finalizar aqui, então, ele é um laço pequeno, um laço econômico, né? Eu gostei muito dele, porque é um lacinho econômico. E para fazer um parzinho dele, eu gasto um metro de fita, né? Então, é muito lucrativo, né, esse modelinho aqui, ó, de laço, tá? Agora, vou finalizar aqui, ó, no biquinho de pato. Ó, deixa eu pegar aqui direitinho. Passar, ó, a cola quente. Ó. Tirar o fiapinho aqui. Pressiona aqui pra colar bem, ó. E assim ficou, ó, o meu lacinho bem delicado. Ó, aqui essas voltinhas também fica bem fofinho aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa inspiração do modelinho, né, de laço time, tá? Agora, vou aplicar, ó, o rococó aqui no acabamento. Então, é um material, assim, né, que você consegue comprar pacotinhos com cores mistas, pacotinhos de uma cor só. Vem bastante dentro do pacotinho, várias unidades. Então, dá pra você fazer aí várias coisas, né, com essas florzinhas, ó, que fica super fofo e bem delicado. Então, assim ficou, pessoal, o lacinho tiny. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração, desse modelinho super lucrativo. Que fica muito fofinho pra trabalhar na unidade, no parzinho, em um kit, né, com vários laços, tá certo? Na descrição do vídeo tem toda a listagem de materiais para fazer esse laço. E tem também a numeração das duas cores, tá? De fita de gorgurão que eu utilizei, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, que nós vamos responder, está bem? Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar pra vocês aí uma sugestão de laço, né, feito com a fita número nove. É o laço duplo, tá? Um lacinho bem econômico e muito fácil de fazer, tá? E ele estará disponível nos cards de hoje pra quem não teve oportunidade de assistir, está certo? Então, se você gostou desse passo a passo, desse lacinho super fofo, deixe seu like para nós, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço em todos, né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!